Hoje eu vou compartilhar com vocês as principais técnicas que algumas lojas internacionais de dropshipping usam para faturar milhões de dólares através do marketing viral. Então continue nesse vídeo até o final que você vai se surpreender. Pessoal, se vocês ouvirem algum barulho aqui de batuque, está tendo uma reforma no apartamento de cima e a gente não aguenta mais. Mas vai dar certo o vídeo. Olha minha mãe, está passando uns dias aqui e não aguenta mais. Fala galera, beleza? Wagner Silva, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, nesse canal eu falo sobre dropshipping, tudo que é relacionado a ganhar dinheiro online. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, já vai deixando seu joinha no vídeo. E não se esqueça, aciona o sininho das notificações para receber semanalmente todos os meus conteúdos que eu posto aqui no meu canal. Pessoal, se vocês começarem a observar e pensar um pouco fora da caixa, essas lojas de dropshipping internacionais que faturam milhões seguem um padrão. E esse padrão eu venho observando ao longo do tempo. Eles têm essas páginas de vendas persuasivas, porém, eles trabalham muito forte com tráfego orgânico. E como eles trabalham com esse tráfego orgânico? Através de marketing viral. Eles criam vídeos virais e pulverizam esses vídeos nas redes sociais, como Facebook, Instagram. E assim eles conseguem atingir o máximo de pessoas para conseguir trazer mais tráfego para o site deles e assim conseguir fazer mais vendas. Então se vocês conseguiram entender como funciona essa dinâmica, vamos lá para a tela do meu computador que vocês podem também aplicar esse padrão aí para vocês. E assim começar a ganhar mais grana com dropshipping. É isso aí galera, matemática é simples, não tem jeito. Quanto mais você tiver presença nas redes sociais, melhor, porque as redes sociais vieram para ficar. E quanto mais você inovar e apresentar produtos diferentes que o tradicional, você vai se destacar muito mais da concorrência e assim você vai conseguir fazer mais vendas. E a Blue Crate é um exemplo claro disso. Eles são extremamente inovadores e eles apresentam o produto deles de uma forma única e de uma forma autêntica. Isso aproxima o cliente de você e assim você consegue, além de conseguir fazer vendas para esses clientes, também retenção de público, que é um ponto crucial na hora de criar uma loja de dropshipping, ter sucesso com essa loja de dropshipping. Então vamos analisar agora a Blue Crate, que é um exemplo muito claro do que realmente eu quero falar para vocês. Bom, aqui vocês podem ver que é uma loja extremamente autêntica. Eles têm autenticidade de sobra aqui. As cores são fortes, eles usam uma paleta de cores muito legal, uma paleta de cores exclusiva e muito boa, muito forte. É uma loja que vende para o mundo inteiro, então é uma loja multilingua e multimoedas também. E depois eu vou ensinar exclusivamente como que cria uma loja que você pode vender para outros países. E aqui os banners deles também são muito autênticos. Eles realmente mostram a proposta do produto. Olha aqui, as fotos dos produtos não é aquela foto chapada, chata, fundo branco, que não chama nem um pouco de atenção. As fotos deles são autênticas e mostram como que funciona o produto mesmo. Mostra eles usando o produto e de uma forma engraçada. Isso é muito legal. E olha, e aqui eu vou rolar a página, o título deles, eles colocam até um gif aqui. E todas as fotos de todos os produtos são dessa forma, usando o produto. Isso é muito importante. Então vamos entrar aqui na página de vendas do produto para ver se é realmente parecido com o que a gente faz aqui no Brasil. Bom, eu vou entrar aqui na página desse produto aqui. Olha aqui, vocês podem observar que a página do produto, eles colocam só uma descrição básica. Eles colocam uma cópia muito pequena aqui. Não faz aqui que nem a gente faz no Brasil, que a gente tem que colocar várias provas sociais, tem que colocar vários gatilhos mentais. Não. Aqui eles só falam sobre produto e nada mais. E também tem a outra aba de especificações e as facilidades do frete. Pronto. É isso que eles fazem e está tendo muito sucesso com isso. Aqui na página de vendas do produto também, vocês podem ver que tem uma aba muito importante, uma sessão muito importante, que é os itens relacionados. Os itens relacionados, meu. É aquela questão de você vender um produto para o cliente e o cliente gostar de outro tipo de produto que apareça aqui embaixo e também fazer uma nova venda. Ok? E aonde eu quero chegar com essa loja? Vocês podem ver que é um layout muito simples. Eu vou até clicar aqui no meu aplicativo AliHunter, que esse aplicativo aqui, eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, sobre o que ele faz. Aqui ele mostra quantos produtos tem na loja, ele mostra o tema que a Blueprint está usando, ele mostra tudo. Isso é muito legal. Eles colocam até os produtos que estão sendo mais vendidos. Olha que legal. E aqui também as informações do produto e até mesmo, se você quiser ver o fornecedor desse produto, é só você clicar aqui, que você já vai ser redirecionado no site do AliExpress e assim você vai saber quem é o fornecedor do produto. Então, esse aplicativo é muito importante. Eu já ensinei no outro vídeo anterior de como usar esse aplicativo e é muito legal. Mas, beleza. Vamos, analisamos aqui a forma de trabalho da Blueprint. Aqui dá para fazer o rastreamento do pedido, tudo bonitinho. Termos de serviço, política de privacidade. Mas eu quero entrar na questão aqui de afiliados. Eles têm um programa de afiliados exclusivo. Isso é muito legal, porque se você tiver nas suas redes sociais uma página já engajada, você pode se afiliar a eles e assim, conforme você for vendendo esses produtos, você ganha comissão de produtos. E ela já virou uma loja muito grande aqui, porque eles têm diversas sessões. Ela tem diversas sessões já, entendeu? Então, aonde eu quero chegar? Vamos entrar aqui no Facebook para vocês entenderem melhor aonde eu quero chegar. Qual é toda a lógica do negócio? Pessoal, observe como é interessante o sistema de vendas deles e como eles conseguem faturar milhões com dropshipping de uma forma tão simples através do marketing viral. Vamos falar, então, da página Fake or Trash. O que essa página faz? Ela é tipo um programa de TV. É uma ferramenta do Facebook chamada WatchPart. E o que acontece? Ela vai mostrando diversos tipos de vídeos para as pessoas aleatoriamente. É como se tivessem vários episódios relacionados a um determinado tema, entendeu? Então, é muito interessante, olha. Então, aqui, vocês podem observar que essa Fake or Trash não é a Bluecrate. É uma outra página. Porém, eles promovem os produtos da Bluecrate. Vocês podem ver que quando eles colocam um vídeo aqui, eles já colocam o link de afiliado deles. E assim, conforme eles vão tendo engajamento, esse link é redirecionado lá para o Bluecrate e eles concretizam a venda e ganham comissão. Então, é uma forma muito simples de marketing viral que eles conseguem faturar em milhões e milhões e milhões de dólares, entendeu? Então, aqui, por exemplo, vocês percebem que eles mostram exatamente como o produto funciona. Eles mostram exatamente e de uma forma engraçada, de uma forma que realmente engaja. Isso é um marketing viral. Eles têm a capacidade de criar um vídeo que viraliza, porque são vídeos engraçadinhos que a galera adora, entendeu? Então, eles acabam sempre conseguindo fazer a venda desses produtos através de marketing viral. E olha aqui. Eles colocam uma descrição simples sobre o produto. É uma mini-copy, vamos dizer assim, onde eles vão dizer, por exemplo... Quer ver? Eu vou traduzir a página aqui para vocês verem. Olha aqui, vamos supor. Eles escrevem uma cópia muito simples. Este rolo de pedra ajuda a revitalizar a sua pele. Obtenha o seu aqui. Coloca o link de afiliado. Olha que interessante isso. Então, praticamente, eles pegaram uma página de vídeos virais que já estão fazendo muito sucesso no Facebook e passaram a promover o produto deles através dessa página. E olha quantas curtidas essa página tem. 297.634 curtidas. É muita coisa. Cada postagem que esses caras fazem atinge milhares e milhares de pessoas. Olha. 162 curtidas. 14 comentários. 97 compartilhamentos. Olha esse daqui. 167 curtidas. E 162 comentários. Imagina o tanto de vendas que esses caras não fazem através do marketing de afiliado e através do marketing viral. Então, pessoal, para você começar a ganhar dinheiro com dropshipping e ter sucesso em dropshipping ou até mesmo em qualquer outra área, seja inovador, seja diferente, venda produtos que as outras pessoas não estão vendendo, não siga a massa, seja autêntico. Assim você vai conseguir ter sucesso na sua área e ter sucesso em qualquer outra área se destacando de outras pessoas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu quero que vocês compartilhem com aquele seu amigo que está tendo um pouco de dificuldade na hora de criar a loja de dropshipping. Não esqueçam, podem comentar aqui o quanto vocês quiserem. Vamos debater um pouco mais sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Até mais.